Como que você vai sair daí, menino? Quem mandou você subir? A altura, gente! Kiwi! Como que você subiu aí, menininho? Vamos descer? Hum? É, né? Agora não dá! Ai! Doido! Maluquinho! Não faz mais isso não, menininho! O que você está fazendo aí, Floque? O que você está fazendo aí, rapaz? Floque! Você vai entrar no buraco, Floque? Ai, vai cair! Ai, está caindo, está caindo! Ai! Ai, vai cair, amor! Ai, vai! Tchau, tchau! Ai, vai! Tchau.